Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, tá? E hoje nós vamos fazer essa linda bolsinha, gente, olha. Ela é uma bolsinha pra colocar celular, tá bom? E essa aqui tem a alcinha pra ser uma bolsinha de mão, tá? Mas você pode também fazer a alça maior e usar a bolsa de celular, né, com aquela alcinha tiracolo, tá bom, gente? E eu vou ensinar, gente, olha, essa linda bolsinha, ela é muito fácil de fazer. Ela é feita com motivos, tá? A gente faz oito motivos, tá bom? E depois a gente une os motivos formando aqui a bolsinha, tá? Eu coloquei aqui uma pérola pra fechar aqui a bolsinha. Mas você também pode colocar um botãozinho também, se preferir, tá bom? Isso aí fica a critério de cada um, tá bom, gente? Eu vou ensinar tudo direitinho, tá? O passo a passo, como fazer, né, os motivos e a parte da união também do motivo, tá bom? Até formar a bolsinha completa, tá? Então, se você gostou, já deixa o seu joinha aí, tá bom? Isso ajuda muito aqui no crescimento do canal, tá? Compartilha o vídeo com as amigas, compartilha nos grupos, tá bom, gente? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa lá o sininho de notificação. Sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado, tá bom? E toda semana tem vídeos novos também aqui, tá bom? Então, agora vamos lá pra lista de materiais. Bom, gente, eu vou iniciar mostrando os fios que eu utilizei, tá? Eu utilizei o fio Amigurumi da Círculo, tá? Ele é um fio de texa, deixa eu mostrar aqui, gente, pra vocês. Ele é de texa, olha, é 492 o tex dele, tá? A agulha que eu utilizei pra fazer foi a de número 3, 3 milímetros, tá? E eu utilizei essa cor aqui, essa aqui é a cor, tá aqui, gente, é o Cacau 7567, tá? Utilizei também o rosa, mesmo fio Amigurumi, esse tom de rosa aqui na cor 3077, tá? E usei esse outro tom de rosa aqui, olha, esse é o 3182, tá bom? Todos fios Amigurumi, tá? Mas, se você não quiser utilizar esse fio, você pode utilizar outro fio que tenha um texa, assim, bem parecido, tá? Bem próximo a esse aqui, olha, esse texa, cadê, gente? Deixa eu mostrar aqui, ó, esse aqui é o texa, né, 492, você pode utilizar outro fio que tenha um texa próximo a esse, né? A espessura bem próxima, tá bom? Que dê pra utilizar a agulha de número 3, tá bom? Aí, você pode também não necessariamente utilizar essas cores, tá? Você pode estar utilizando outras cores, tá bom? Pra fazer a bolsinha de vocês, né? Então, eu também utilizei a tesoura, tá? Eu também utilizei a agulha de tapeçaria. E eu também utilizei uma pérola pra fechar a nossa bolsa. Mas, você pode utilizar botão também, se você preferir, tá bom, gente? E eu também utilizei dois mosquetões. Deixa eu mostrar aqui, olha. Dois mosquetões. Esses aqui são de 3 centímetros, tá? E esses são os materiais que a gente vai utilizar pra fazer a nossa bolsa, tá bom? Então, agora, vamos lá pro passo a passo. Bom, gente, vamos iniciar fazendo aplicações igual a essas, tá? Vamos fazer 4 dessa cor e 4 dessa aqui, tá bom? Então, eu fiz 3 dessa e 3 dessa aqui. Vou fazer as outras com vocês, tá bom? Eu vou utilizar, vou começar com esse aqui, esse rosinha claro. Então, a gente vai fazer assim, olha. Vamos fazer aqui, olha, essa parte aqui do meio, que é o anel mágico e 6 pontos baixos, tá bom? Então, a gente vai iniciar assim, olha. Vamos fazer o anel mágico. Vou dar aqui duas voltas no meu dedo. Vou passar minha agulha aqui por baixo do primeiro fio. Vou pegar o segundo, trago. Aqui eu dou uma viradinha. Pego o fio novamente. Trago ele passando aqui por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora, eu vou fazer aqui dentro do anel mágico, 8 pontos baixos, tá? Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 pontos baixos. Agora, eu vou pegar aqui esse fio, vou puxar. E aqui ficou assim, bem fechadinho. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio. Agora, eu vou puxar aqui, olha, tá? E agora, a gente vai reservar esse aqui, ó, essa parte. Então, esse aqui, a gente tem que fazer... Vocês vão fazer aí quatro desses, tá? Pra poder fazer as quatro aplicações assim, ó. Aqui, essa primeira parte, né? É dessa cor. Então, a gente vai precisar de quatro, tá? Então, eu já tenho três feitas aqui, né? Então, eu fiz apenas essa. Pra mim completar, né? Agora, eu venho com essa cor aqui, esse rosa mais escuro. Vou fazer aqui, ó, um nozinho no meu fio. Agora, eu venho aqui... E vou aqui, em qualquer pontinho, tá? Vou colocar aqui minha agulha. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Vou segurar essa pontinha aqui. E aqui, eu vou fazer um baixíssimo. Agora, eu vou fazer aqui uma, duas e três correntinhas. Essa correntinha aqui, eu já vou contar como um ponto alto, tá bom? Aí, agora, eu dou a laçada. Vou aqui no mesmo ponto. E vou fazer aqui um ponto alto. Mas, eu não vou finalizar. Vou deixar ele na agulha. Novamente, dou a laçada. Vou aqui no mesmo pontinho. Faço outro ponto alto. E deixo na agulha. Não finalizo. Novamente, dou a laçada. Vou aqui no mesmo ponto. Vou fazer outro ponto alto. E deixo na agulha. Agora, eu tenho quatro pontos altos. Eu estou contando com as correntinhas, tá? Então, eu tenho quatro pontos altos. Agora, eu vou pegar o fio. E vou trazer passando por dentro de todos. Fechando todos de uma vez, tá? Agora, eu vou fazer... Uma. Duas. E três correntinhas. Agora, eu vou dar a laçada. Vou aqui no próximo pontinho. E vou fazer novamente do mesmo jeito. Nós fizemos aqui um grupinho de quatro pontos altos, tá? Então, nós vamos repetir isso por toda a volta. Olha, eu vou aqui nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui, ó. E vou fazer aqui, ó. Um ponto alto. Não finalizo. Deixo na agulha. Então, novamente, eu vou aqui no mesmo ponto. Faço outro ponto alto. E deixo na agulha, tá? Não finalizo. Então, aqui eu já tenho dois, né? Dou a laçada. Dou a laçada. Vou aqui no mesmo. Faço outro ponto alto. Deixo na agulha. Agora, eu tenho três pontos altos. Sem finalizar. Novamente. Dou a laçada. Vou aqui no mesmo ponto. Faço outro ponto alto. E deixo na agulha. Agora, eu tenho quatro pontos altos. Agora, eu vou pegar o fio. Vou trazer. Passando por dentro de todos, tá? Agora, eu faço uma, duas e três correntinhas. Então, aqui eu vou novamente. Dou a laçada. Vou fazer aqui nesse outro ponto baixo aqui. Outro grupinho desse. Essa pontinha de fio aqui. Eu vou colocar aqui no meio. Vou fazendo e já vou escondendo esse fio aqui, tá? Então, eu vou aqui, ó. Nesse ponto. E vou fazer um ponto alto sem finalizar. Deixo na agulha. Dou a laçada. Eu vou aqui, ó. Faço novamente outro. Deixo na agulha. Então, eu já fiz dois sem finalizar, né? Faço mais outro. Três. E agora, eu faço mais outro. Fiz quatro. Agora, eu vou pegar o fio e vou fechar todos de uma vez. Agora, eu faço uma, duas e três correntinhas. Então, novamente, eu vou aqui, ó. Nesse ponto baixo aqui. Esse primeiro ponto baixo. Vou fazer novamente o meu grupinho de quatro pontos altos fechados juntos, tá? Então, eu já tenho aqui, ó. Um ponto alto. Vou no mesmo ponto. Faço mais outro ponto alto. Deixo na agulha. Tenho dois. Vou fazer mais outro. Um ponto alto. Três. E quatro. Então, agora, eu tenho quatro pontos altos sem finalizar. Agora, eu pego o fio e trago fechando todos de uma vez. Agora, eu vou fazer novamente uma, duas, três correntinhas. Vou aqui no próximo ponto e vou fazer do mesmo jeito. Vou fazer quatro pontos altos sem finalizar. Já fiz três. Vou fazer mais um. E agora, eu tenho quatro pontos altos sem finalizar. Vou pegar o fio, trago e fecho todos de uma vez. Agora, eu faço novamente uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada, vou aqui no próximo ponto baixo e faço novamente. Um ponto alto sem finalizar. Dois. Três. E quatro pontos altos sem finalizar. Agora, eu pego o fio e trago passando por dentro de todos. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Novamente, dou a laçada. E vou aqui nesse ponto baixo. Agora, eu vou colocar esse outro fio aqui no meio, pra me esconder esse outro. Então, dou a laçada, eu vou aqui nesse ponto baixo. Vou fazer um ponto alto sem finalizar. Faço mais outro. Dois. Três. E quatro pontos altos sem finalizar. Agora, eu pego o fio e trago, fechando todos de uma vez. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas, tá? Dou a laçada e vou aqui, olha, nesse último ponto baixo. E vou fazer aqui, ó, um ponto alto sem finalizar. Faço mais outro. Um, dois, três, e quatro pontos altos sem finalizar. Agora, eu vou pegar o fio e trago passando por dentro. Então, aqui eu fechei todos. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou aqui, olha, nesse aqui, bem no meio, aqui, ó. Tá? E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou puxar aqui, ó. Vou cortar aqui o fio. Puxo bem, que é pra ficar aqui bem preso aqui, tá? Então, aqui, essas duas pontinhas de fio, eu fiz e já fui escondendo, né? Então, agora, eu vou só cortar aqui. Essa pontinha aqui do anel mágico também eu vou cortar. E agora, eu vou utilizar essa outra cor. Aqui, eu vou fazer um nózinho no fio. Vou colocar esse fio aqui, olha, no meio, pra me fazer e já ir escondendo, tá? Então, eu vou aqui, ó, nesse primeiro espaço aqui. Aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir. Uma, duas, e três correntinhas, tá? Agora, eu vou fazer pontos altos e aqui, eu vou finalizar os pontos altos, tá? Então, a correntinha, eu vou contar como um ponto alto. Então, aqui, eu já tenho dois. Faço mais outro ponto alto. Fiz três. Agora, eu faço uma correntinha. Dou uma laçada aqui nesse mesmo espaço. Faço mais... Vou fazer mais três pontos altos, tá? Então, eu já fiz um. Um, dois, e três pontos altos. Então, ficou assim, ó. Agora, eu vou dar a laçada, eu vou aqui nesse outro espaço, faço aqui um ponto alto. Novamente, outro ponto alto. Então, aqui, eu já tenho dois. Vou fazer mais outro. Três. 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 Agora, eu dou a laçada, eu vou aqui no próximo espaço, vou fazer um ponto alto, faço mais outro. Dois. Três. Três. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Eu vou fazer novamente mais três pontos altos aqui no mesmo espaço. Então, faço um, dois, e três pontos altos. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó, onde eu deixo, eu faço uma correntinha, aqui vai ser o cantinho do motivo, tá? Então, aqui eu dou a laçada, vou aqui, ó, nesse espaço aqui, e aqui eu vou fazer cinco pontos altos aqui dentro. Já fiz um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Novamente, dou a laçada, vou aqui nesse espacinho aqui, e vou fazer aqui, olha, um ponto alto, dois, três pontos altos. Aqui eu vou fazer uma correntinha, faço mais três pontos altos aqui no mesmo espaço, tá? Então, eu já fiz um, dois, três pontos altos. Aqui vai ser o outro cantinho do motivo, assim, ó. Então, dou a laçada, eu vou aqui nesse espaço, e aqui eu vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. 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 E cinco pontos altos. Novamente, dou a laçada, vou aqui nesse espaço, aqui eu vou fazer três pontos altos, eu já fiz, olha, dois, faço mais um, três. Novamente, uma correntinha, dou a laçada e vou fazer aqui mais três pontos altos, né? Já fiz um, dois, três pontos altos. Aqui vai ser o outro cantinho, tá? Aqui, nesse espaço aqui, eu vou fazer cinco pontos altos. Dou a laçada, faço um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Aqui, eu vou, olha, onde tem aqui as três correntinhas, vou aqui na terceira e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, olha. Agora, eu vou cortar o fio, vou puxar aqui pra ficar bem presinho. Então, aqui onde eu fiz as correntinhas, vai ser o cantinho do nosso motivo, tá? Então, vai ficar assim, você ajeita aí, puxa aqui nos cantinhos, olha, e ela fica bem direitinho, tá? Então, aqui, a gente já fez uma, olha, então, a gente vai fazer quatro desse jeito aqui, tá? E agora, a gente vai fazer a outra do mesmo jeito, só muda a cor aqui, tá? Bom, gente, então, agora a gente, depois de fazer todos, né, os motivos, agora a gente vai unir pra gente formar aqui a nossa bolsinha, né? Então, vamos iniciar, eu já peguei o fio, tá? Vou fazer aqui um nozinho no meu fio e vamos iniciar assim, olha, vou tirar aqui, vou deixar só quatro, tá? E vamos fazer assim, olha, tá? Então, eu vou iniciar assim, vou pegar aqui essas duas, olha, vou juntar, vou deixar aqui os lados avessos, tá? Encostado um no outro, vou vir aqui, olha, onde eu fiz a correntinha, vou pegar só aqui, ó, em uma alcinha, tá? Deixa eu focar aqui direitinho, pra você ver melhor. E eu vou unir pegando só nas alcinhas, eu vou deixar essa primeira alcinha aqui, olha, vai ficar, vou trabalhar só a última desse outro lado do mesmo jeito, a primeira alcinha vai ficar, tá? Então, eu venho aqui na correntinha, pego só a alcinha de lá, né, não pego na primeira, do outro lado aqui, no outro motivo, do mesmo jeito, olha. Vou pegar só na outra alcinha, a primeira aqui vai ficar, tá bom? Não vou pegar. E a gente vai fechar, vai, no caso, unir, né, fazendo ponto baixíssimo, olha. Aqui, ó, baixíssimo. Aqui, ó, eu vou no, aqui eu já vou pegar no ponto alto, tá? Então, eu vou pegar só a alcinha de lá, a segunda alcinha, tá bom? No outro motivo, eu vou fazer do mesmo jeito, ó, pego só uma alcinha, vou deixar a primeira alcinha do lado de cá também, tá? Então, eu peguei aqui as duas alcinhas, aí eu, agora, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, eu vou no próximo ponto, pego novamente, eu coloco minha agulha aqui dentro do ponto, tá? Pego só a segunda alcinha do outro lado, que no outro motivo, do mesmo jeito, vou pegar só uma alcinha. Deixo a primeira, olha, ela vai ficar aqui, tá? Então, agora, eu vou fazer, ó, pego o filtrar, faço outro ponto baixíssimo, tá? E assim, eu vou fazendo, olha, vou pegando as alcinhas, deixando, sempre deixando a primeira alcinha aqui desse motivo, esse outro também, tá? Então, a gente vai pegando aqui só as duas alcinhas, vamos fazendo aqui ponto baixíssimo e vamos fechando aqui, unindo o motivo, tá? E assim, eu vou fazendo, olha, aqui vai ficando a primeira alcinha, tá? Então, a gente vai fazendo ponto baixíssimo, já estamos chegando aqui, ó, aqui onde tem a correntinha. Então, esse aqui, pronto, aqui é a minha correntinha, eu pego só a última alcinha, tá? E aqui do outro lado, do mesmo jeito, pego o fio, faço aqui o ponto baixíssimo. Pronto, fiz, e aqui a gente uniu, olha, como ficou, com ponto baixíssimo, tá? Agora, nós vamos unir essa lateral aqui. Então, agora, eu vou assim, olha, eu vou aqui nesse primeiro ponto, pego novamente só a segunda alcinha, no outro lado do mesmo jeito, do jeito que a gente já vem fazendo, né? Pegando só as alcinhas do ponto, deixando a primeira alcinha, trabalhando só a segunda alcinha, né? Então, aqui eu vou fazendo, e eu vou observando, vou olhando direitinho, tá? Se eu não tô pegando na primeira. Então, por isso que eu sempre dou uma viradinha aqui, olho, tá? Então, eu vou sempre olhando. Então, eu vou fazendo aqui, ó, ponto baixíssimo. E assim, nós vamos fazendo. Vamos unindo aqui, pegando só um ponto baixíssimo. Então, aqui também. Então, só. Então, eu vou aqui nesse último ponto. Faço aqui outro baixíssimo. Agora, eu vou aqui, ó, na correntinha. E vou fazer aqui... Baixíssimo. Então, aqui a gente uniu, olha. Aqui esses dois lados, tá? E agora, a gente vai fazer assim, olha. Tá? Olha como a gente vai fazer, ó. Tá aqui a florzinha. Então, você vai dobrar ela aqui, ó. No meio. E esse aqui, ó. Então, ela vai ficar assim, tá? Então, a gente vai colocar o celular aqui, ó. Em pé aqui, tá? Então, essa aqui já é a parte de baixo. Aqui já é um lado aqui, ó. Tá bom? Então, agora, a gente vai unir... Aqui vai ser outro desse aqui, gente, olha. Então, eu vou pegar essa aqui. E vou trazer ela pra cá. Tá? Então, vocês vão prestando atenção aí direitinho. Pra unir direitinho, tá? Olha. Então, a gente vai fazer assim. Vamos unir agora esse lado aqui, ó. Então, aqui eu estou na correntinha, né? Então, eu vou aqui, ó. Pego na correntinha, tá? Você vai pegar na mesma alcinha, na mesma correntinha que a gente acabou de passar. Pega aqui nessa, aplica nesse motivo, né? E nesse outro aqui, eu vou pegar, olha, aqui, ó. Na correntinha. Só as duas últimas alcinhas, tá bom? Faço aqui um baixíssimo. Agora, eu vou aqui no ponto alto, pegando só as duas alcinhas. Vou deixando sempre a primeira alcinha aqui do ponto, tá? Dos dois lados, olha. Essa aqui também vai ficando. Então, aqui eu vou fechando, vou unindo. Então, se você prestar bem atenção, não é difícil na hora de montar aqui, não, tá? Então, aqui eu vou fechar uma lateral primeiro. Esse ladinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui só uma alcinha. Olhando, ó, tá aqui, ó. Estou deixando aqui a primeira alcinha, tá? Então, como eu falei, eu sempre gosto de ir fechando aqui, unindo e olhando, né? Se eu realmente estou pegando aqui na alcinha certa, né? Então, eu vou aqui, ó, fechando. Fazendo baixíssimo. Pronto, tá aqui a correntinha, ó. Peguei a alcinha do outro lado, porque é outra correntinha. Pego uma alcinha, faço um baixíssimo. Agora, ó, a gente tinha feito assim, tá? Aqui vai ter outra, tá? Igual a essa aqui, olha. Essa aqui vai ficar só a bandinha dela, tá? Então, vai ter outra aqui, que a gente vai unir aqui. Ela vai ficar assim, olha. De ladinho, igual essa aqui. De ladinho, tá bom? Então, agora... Eu vou... Cortar aqui o fio, pra gente ir unir essa aqui, tá bom? Então, deixa eu cortar aqui. Aqui eu vou puxar, dou aquela puxadinha, pra ficar bem firme aqui, tá? E esses fiozinhos, depois você vai esconder eles, tá bom? Depois a gente esconde eles no final. Então, vou fazer aqui um nozinho no fio. E agora, nós vamos unir essa aqui, olha. Aqui, tá? Então, vou pegar aqui, olha. Vou pegar aqui, tá aqui, ó, a correntinha. Tá? Pego só uma alcinha da correntinha. Olha como tá ficando aqui, gente, olha. Então, vou pegar aqui. Presta atenção, pra deixar o lado avesso. Pra ficar só o lado direito pra cima, tá bom? Então, venho aqui na alcinha. Então, aqui eu vou pegar só... As duas alcinhas, tá? Do mesmo jeito que a gente já vem fazendo, né? Vou deixar... Deixando a primeira alcinha livre, tá? Então, aqui eu vou fazendo ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, vou unindo. Vou olhar aqui, olha. Tá ficando a primeira alcinha, tá ficando livre, né? Não estou pegando nela. Então, vamos continuar aqui. Unindo. Então, essa aqui é que vai ficar de ladinho, tá, gente? Então, vamos seguir aqui, ó. Ponto baixíssimo. Deixando a primeira alcinha do ponto livre, tá? E assim, eu vou chegando aqui, olha. Aqui onde eu... Pertinho aqui. Então, esse aqui é o último ponto. Ponto alto, né? Vou pegar aqui, olha. Do outro lado também, o último ponto alto. Faço um baixíssimo. E essa correntinha aqui, olha. Eu já trabalhei nela unindo aqui esse lado, nesse, tá? Então, vou pegar aqui novamente, nessa correntinha, tá? E vou pegar nessa aqui, ó. Na correntinha. Só na alcinha, deixando, olha. A primeira alcinha aqui livre, tá bom? Então, agora, a gente vai unir esse lado aqui. Deixa eu botar aqui pra você ver direitinho. Vamos agora unir esse lado aqui, olha. Tá? Então, vai ficar assim. Essa aqui vai ser a parte de baixo, tá? Essa aqui é a lateral. E essa aqui vai ser a outra lateral. Olha assim. Tá? Então, acabamos de unir aqui, né? Então, agora, vamos iniciar aqui, ó. A união aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu já venho pegar no ponto alto, olha. Tá? Deixando a primeira alcinha livre. Pego só numa alcinha do ponto alto. Aqui também, nessa outra, eu já vou pegar no ponto alto, tá? Então, eu pego aqui, ó. Faço um baixíssimo. Eu vou aqui no outro ponto. Pego só novamente nas alcinhas. Deixando um ponto livre. No caso, a primeira alcinha livre, né? Então, eu vou aqui. Do outro lado, novamente. E assim, eu vou fazendo aqui, ponto baixíssimo. Vou unindo com ponto baixíssimo. Vou olhar aqui. Então, aqui tá ficando, olha, a primeira alcinha do ponto, né? Então, vamos continuar aqui. Fazendo ponto baixíssimo e unindo os nossos motivos. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Vou aqui no próximo. Outro baixíssimo. Aqui é o último ponto alto. Pego só as alcinhas. Agora, aqui é a correntinha. Vou aqui na correntinha. Vou do outro lado também na correntinha. Faço outro ponto baixíssimo, tá? Então, agora, olha, se a gente deixar, ela fica assim. Mas, nós estamos aqui, ó. Ajeita aí, tá? Olha. Essa aqui vai ficar embaixo, tá? E essa aqui vai ficar de ladinho. Então, aqui já temos uma na lateral e aqui outra na outra lateral. Então, agora eu vou cortar aqui o fio, tá? Dou aquela puxadinha pra ficar aqui bem firme, tá, gente? Então, agora, vamos unir esse lado aqui, olha. Nesse aqui, tá? Olha. Vamos unir aqui, ela vai ficando... Já vai ficando dando o formato aqui da bolsinha, tá? Faço novamente um nozinho aqui no fio. A gente já trabalhou a correntinha, né? Então, vou pegar agora aqui no ponto alto, tá? Pego só a segunda alcinha, tá? Do outro lado, do mesmo jeito. Tá bom? E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, novamente. Pegando só as segundas alcinhas, né? Do ponto. Vou fazendo e vou... E vamos deixando aqui a primeira alcinha do ponto livre, né? Então, aqui eu vou fechar essa lateral aqui, fazendo pontos baixíssimos. E eu sempre olho, ó, tá ficando aqui. Então, vou continuar aqui... Unindo ponto baixíssimo. Vamos fechando. Esse aqui é o último ponto. E aqui eu vou na correntinha. Essa correntinha aqui, ó, desse lado, a gente já trabalhou, né? Então, vou pegar lá novamente, tá? Faço um baixíssimo. Agora, olha, vamos ajeitar aqui, vamos ver como está ficando. Então, aqui eu vou cortar o fio. Aqui eu vou puxar, puxo bem, que é pra ficar bem presinho aqui, tá bom? Então, olha como está ficando. Então, agora, vamos unir essa aqui, ó. Vamos unir ela aqui no meio, tá? Então, aqui eu pego o fio, faço novamente um nozinho aqui no fio. E agora, a gente vai prender, ó, ela... Vamos trabalhar com essas duas laterais aqui, tá? Então, eu venho aqui... E vou colocar ela aqui, olha. E aqui eu já vou pegar... Pego aqui, olha. Aqui eu já trabalhei a correntinha, tá? Então, eu vou aqui no ponto alto. Pego só a segunda alcinha, né, do ponto. Aqui, vou deixar livre a correntinha, tá? Porque eu vou pegar no ponto alto, né? Então, aqui eu vou fazer... O meu primeiro ponto baixíssimo aqui. Agora, eu vou seguir novamente, fazendo pontos baixíssimos. E unindo aqui... Motivo... Formando aqui a nossa bolsinha. Então, aqui eu vou unindo... E aqui vai ficando, olha. A primeira alcinha vai ficando, olha. Desse lado e desse lado também. Tá? Então, deixa eu ajeitar aqui, ó. Então, vamos fechar esse lado e esse outro aqui, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, vamos prestar bem atenção, tá? Pra gente não pular nenhum pontinho, tá? Então, aqui eu vou... Fazendo ponto baixíssimo. Esse aqui é o último ponto alto dessa lateral, tá? Vou aqui no outro lado, o último também. Aqui eu já tô chegando, olha. Nesse motivo aqui, eu tô chegando aqui na correntinha. Essa aqui vai ficar de canto, né? Então, aqui eu vou pegar, olha. Nessa correntinha aqui que eu já trabalhei. Que eu uni aqui, né? Um lado com o outro. Pego nessa e pego nessa aqui também, olha. Desse outro lado que a gente vai unir essa com essa, né? Então, vou pegar aqui nessa que eu já peguei. Nessa outra. E nessa aqui também. Estou pegando em três, tá? Pego o fio, trago, faço aqui um baixíssimo. Agora, eu vou pegar aqui no ponto alto. Na segunda alcinha do ponto alto. Esse lado aqui que a gente vai unir com esse outro aqui, tá? Então, peguei aqui, vou agora aqui, ó. Peguei no ponto alto lá também, na segunda alcinha. Faço aqui um ponto baixo. Vou no próximo. Novamente. Vou pegando na alcinha e vou fazendo ponto baixíssimo. Eu vou fazendo ponto baixíssimo e vou fechando aqui. Vou unindo. Vou fazendo ponto baixíssimo. Deixa eu olhar aqui como tá ficando, olha. Tá? Olha, aqui eu estou deixando a primeira alcinha. Aqui também tá ficando a primeira alcinha do ponto. Então... Então, vamos continuar, né? E aqui eu vou fazendo o baixíssimo. Continuo pegando só na segunda alcinha do ponto. Deixando a primeira alcinha do ponto livre, tá? Então, vou aqui nesse último ponto. Então, agora a gente já uniu aqui, olha, esse lado. Olha como tá ficando. Agora, nós vamos unir aqui nessa lateral, essa florzinha aqui, olha. A gente vai unir aqui, ela vai ficar igual a essa aqui, olha. De ladinho também, tá? Ela vai ficar assim, olha. Bem aqui, tá bom? Então, vamos iniciar. Vou pegar agora. Então, agora eu vou pegar primeiro aqui, olha. Nessa alcinha aqui, que a gente também já trabalhou nessa correntinha, né? Então, vou pegar novamente essa alcinha aqui, tá? Que é da florzinha que está aqui, olha. De ladinho, tá bom? Vou pegar aqui, agora eu pego nessa aqui que a gente está, essa aqui que a gente está fechando, olha. Vou pegar aqui nessa correntinha, tá? E vou pegar aqui, olha. Nessa correntinha aqui que a gente vai iniciar agora. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Deixa eu pegar direitinho. Trago o fio, faço aqui um ponto baixíssimo. Vou aqui, olha. No ponto alto, tá? Vou aqui, olha, no ponto alto, pego a alcinha. Vou aqui, nessa que a gente vai começar a unir, né? Pego aqui o ponto alto, tá? Só na segunda alcinha. Faço aqui o baixíssimo, vou no próximo. Novamente, faço o outro baixíssimo. E assim vamos continuando. Vamos unindo aqui o nosso motivo. E assim a gente vai fazendo. Sempre pegando aqui com cuidado, pra não trazer as duas alcinhas, tá? E assim eu vou unindo. Eu continuo mantendo aqui, ó. Deixando as alcinhas, as primeiras alcinhas livres, né? E aqui eu já estou chegando, ó. No finalzinho da minha lateral. Esse aqui já é a correntinha, eu vou pegar aqui. E aqui também já é a correntinha. Então, peguei lá também. Faço aqui um baixíssimo. Agora eu vou mostrar aqui, olha. Como ficou. Então, essa aqui vai ficar de lado, né? Então, esse lado aqui, ó. Já foi. Agora, eu vou novamente cortar o fio, tá? Então, eu fiz aqui o último baixíssimo. Agora eu corto aqui o fio. Vou dar aqui, ó. Uma puxadinha pra ficar aqui bem firme, tá bom? Agora, a gente vai iniciar aqui essa lateral, olha. Então, vou fazer aqui o nozinho no meu fio. E agora, vamos começar. Então, aqui, olha. A gente já trabalhou as correntinhas, né? Então, a gente já vai direto aqui, ó. No ponto alto desse lado. E pegando o outro ponto alto aqui desse outro motivo. O primeiro ponto alto, né? Pegando só a segunda alcinha do ponto alto, tá bom? Então, agora eu vou fazer aqui um baixíssimo. Vou no próximo, faço do mesmo jeito. Outro baixíssimo. E assim, vamos unindo aqui esse outro motivo. Sempre prestando atenção, né? Pra não pegar as duas alcinhas do ponto, tá? E pra não pular um pontinho, às vezes, do lado de lá. Às vezes, você não percebe sem querer pular um ponto, tá? Aí, pode dar diferença no final. Então, eu tenho que prestar atenção, tá bom? Com calma, tá? E vai dar certo aqui, ó. A gente vai unindo e vai formando, né? A nossa bolsinha. Então, aqui eu vou na correntinha já, trabalhei o último ponto aqui, a correntinha. Do outro lado também a correntinha. Pego só as alcinhas, as alcinhas de trás, né? E aqui, olha, já unimos, olha, esse lado. Então, essa aqui também ficou igual essa de ladinho aqui, tá? Olha. E agora, a gente vai unir essa outra aqui, olha. Essa aqui vai ficar igual a essa aqui, ó. A gente vai unir esses dois lados aqui, aqui, ó. Desse lado e desse lado aqui, ó. Tá? Nessas duas laterais aqui. Vamos unir esses dois lados assim, olha. Vai ficar de ladinho igual essa aqui, tá bom? Então, a gente vai iniciar, a gente vai descer aqui agora, tá? Então, pego ela, coloco assim, ó. Com o lado direito pra cima, tá? Não vou pegar aqui na correntinha, olha. Correntinha, deixa eu focar direito. Não vou pegar aqui na correntinha. Vou aqui no ponto alto, pego só a segunda alcinha. E aqui, também no ponto alto. Até porque aqui a gente já trabalhou, né, a correntinha. Então, vou aqui no ponto alto, peguei só a segunda alcinha. Faço aqui um baixíssimo. Vou aqui, ó. Próximo ponto. Vou aqui do outro lado, faço outro baixíssimo. Continuo pegando só a segunda alcinha do ponto. Tá? E aqui vamos... Fazendo aqui, olha. Vamos unindo. Vou tirar aqui esse fio do meio. Vou pegando. Eu sempre presto atenção pra mim não pegar as duas alcinhas. Porque assim que eu coloco a minha agulha, eu já pego mesmo sem querer, sabe? As duas alcinhas, né? Então, sempre tem que passar com cuidado. Principalmente do lado de lá. Tá? Sempre as duas alcinhas querem vir. Mas a gente tem que pegar só a segunda, né? Então, eu sempre gosto de olhar. Então, ó. A primeira alcinha ficou, né? Aqui, ó. É a correntinha. Vou pegar aqui, ó. Nas alcinhas. E aqui, como é de cantinho, no canto, eu vou pegar dessa aqui, ó. Na correntinha, que a gente também já trabalhou, tá? Desse motivo aqui. Tá bom? Então, eu vou pegar o fio, trago, faço aqui o baixíssimo. E agora, vamos iniciar aqui. Essa outra lateral, olha. Olha, vamos olhar como a gente fez. Olha, a gente uniu esse, né? E essa vai ficar assim, ó. De ladinho. Então, a gente vai unir agora esse lado, nesse aqui, tá? Vamos pegar agora aqui, ó. No ponto alto. Pego só na segunda alcinha. Aqui também, eu vou pegar no ponto alto, olha. Na segunda alcinha, tá? Então, peguei aqui, trago, faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto alto. Faço novamente outro ponto baixíssimo. E assim, vamos fazendo. Vamos unindo aqui a nossa bolsa. Assim, eu vou fazendo, olha. Assim, eu vou fazendo, olha. Vou dar uma olhadinha. Então, ficou aqui o ponto, no caso. Então, ficou, né? Aqui a alcinha, a primeira alcinha tá ficando. Então, vamos continuar aqui unindo. Tá? Então, aqui, eu vou... Tirar esse fio do meio. Então, peguei aqui, agora eu vou no outro lado. Pego a outra alcinha, faço um ponto baixíssimo. Vou aqui no próximo. Vou pegar aqui no outro ponto. Agora, aqui, a correntinha. E do outro lado, a correntinha, a gente já trabalhou. Então, aqui, ó. Eu trabalhei só até no último ponto, tá? Deixa a correntinha aqui. Então, agora, a gente vai pegar... O outro motivo. Então, agora, vamos unir esse motivo. Esse aqui é o último motivo, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu coloquei ela aqui do lado avesso, virada pra mim. Ó, o direito é esse. Esse aqui é o avesso, tá? Então, vou pegar aqui, ó, na correntinha. E aqui também, pego na correntinha. Pegando só na segunda alcinha da correntinha, tá? E aqui, eu vou pegar nessa outra correntinha aqui, que eu já trabalhei. Essa correntinha aqui é desse motivo aqui, tá? Vou pegar o fio, vou trazer e vou fazer aqui um baixíssimo. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto aqui. E vou do outro lado, nessa aqui que a gente vai unir, né? Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Do mesmo jeito, pegando só a segunda alcinha do ponto, tá? E assim, a gente vai fazendo ponto baixíssimo. E vamos unindo. Faço outro baixíssimo. E assim, vamos fechando aqui, ó, a nossa lateral, né? Esse aqui é o último ponto. Agora, eu pego aqui, ó, na correntinha. Do outro lado, também pego na correntinha. Faço um baixíssimo. Olha como tá ficando. Tá? E aqui, gente, olha. Aqui, eu vou ter que cortar o fio, tá? Então, esse aqui, olha, ela já está quase pronta. Porque aqui vai ser a tampinha, olha. Pra fechar aqui, tá? Então, eu vou ter que cortar o fio pra gente unir esse outro lado aqui. Então, vou cortar aqui. Vou puxar aqui. Puxo bem aqui pra ficar bem presinho, tá? E agora, vamos unir aqui, olha, essa lateral aqui. E... Então, eu vou pegar aqui o fio. Faço um norzinho aqui no meu fio. Então, aqui eu vou pegar no primeiro ponto, tá? Porque a alcinha já trabalhei, né? A gente já pegou. Então, pego aqui no primeiro ponto alto. E do outro lado, também, no primeiro ponto alto. Porque a alcinha, a gente já vem pegado lá pra unir nessa outra aqui, né? Então, agora... Peguei aqui as duas alças do ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou aqui, ó. Ponto alto do lado. Faço o outro. Baixíssimo, tá? Tá? E aqui, eu vou fazendo do mesmo jeito. Pegando só a segunda alcinha do ponto. Fazendo o ponto baixíssimo. E vamos fechando aqui, ó, a nossa lateral. Vou fechando. Tô chegando aqui, olha. Então, esse aqui é o último ponto. Vou passar aqui. Fiz o baixíssimo. Agora, eu vou aqui na correntinha, tá? E aqui, também, do outro lado. Peguei na correntinha. Faço aqui um baixíssimo. E agora, eu vou virar aqui. Vamos olhar. Então, a gente vai ajeitar aqui depois, ó. Vamos ajeitar bem direitinho, tá? E vamos esconder esses fios aqui também, né? Então, agora, a gente já vai aproveitar e vai fazer logo o acalmamento aqui, tá bom? Então, eu vou fazer. Vamos continuar em pontos baixíssimos. Só que agora, eu vou pegar o ponto, ó. Pego as duas alcinhas do ponto alto e faço um ponto baixíssimo, tá? Vou pegar as duas alcinhas do ponto e vou fazendo, olha, um ponto baixíssimo, tá? Olha como vai ficando bonito. Então, assim, eu vou fazendo ponto baixíssimo. Aqui na correntinha, eu vou ter que colocar a minha agulha no meio. Faço um baixíssimo. Vou aqui no ponto. Faço aqui outro baixíssimo. E assim, eu vou fazendo. Pegando as duas alcinhas do ponto, tá? Eu vou fazendo ponto baixíssimo. Aqui eu estou chegando, ó. No final desse motivo. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui nessa abertura aqui, ó. Onde tem a correntinha, né? Vou pegar nessa abertura. Faço aqui o meu baixíssimo. Vou aqui no próximo. Um ponto. Faço outro baixíssimo, tá? E aqui eu vou fazendo... O baixíssimo aqui, ó. Vou descer aqui. Pegando do jeito que a gente já vem fazendo. As duas alcinhas do ponto. E trabalhando ponto baixíssimo. Então, vamos continuar aqui. Ponto baixíssimo. Aqui, olha. Aqui, eu já tinha pegado na correntinha. Então, esse aqui é o último ponto. Vou entrar aqui, ó. Nessa abertura aqui. Tá? Faço aqui o meu baixíssimo aqui. Agora, eu venho aqui, ó. Desse outro lado. Nesse outro motivo, tá? Vou aqui no meio, olha. Aqui. Vou fazer um baixíssimo aqui. Agora, eu vou aqui no ponto alto. Pego, novamente, as duas alças do ponto alto. Faço um baixíssimo. Vou no próximo ponto. Faço outro baixíssimo. E aqui, eu vou subindo, fazendo ponto baixíssimo. Vou no próximo. Vou subindo. Eu já tô chegando aqui no finalzinho. Então, vou aqui, ó. Onde tem essa abertura. Eu vou fazer aqui um baixíssimo. E aqui, já está pronto, gente. Olha. Vamos ajeitar aqui. Então, já dei a volta aqui, olha. Desse lado, né? Também fiz aqui, ó. Dei a volta aqui. Então, aqui já tá pronto o acabamento. Vou cortar aqui o fio. Aqui, eu vou puxar pra ficar bem firme aqui, tá bom? E agora, nós vamos esconder esses fios, tá? Tá cheio de pontinha de fio, né? Então, vamos esconder, tá? Nesse momento, eu vou utilizar uma agulha mais fina, tá? De crochê. Vou utilizar a agulha de número 2 milímetros, tá? Só pra esconder os fios. Se você quiser colocar o fio na agulha e passar por baixo dos pontos, pode também, tá? E só que no meu caso aqui, gente, eu deixei pedacinho pequeno. Então, já não vai dar pra mim esconder, né? Tem que ser com a agulha mesmo de crochê, tá? Mas você pode esconder aí da sua maneira que você já é acostumada a esconder os fios, tá bom? Então, eu vou pegar esse fio aqui, ó. Trago ele pra cá. Agora, eu vou passar aqui por baixo dos pontos. Trago ele aqui, olha. E vou esconder ele aqui por baixo dos pontos, olha, gente. E assim, eu vou fazer com todos, tá? Vou passando por baixo. Vou escondendo, olha. Escondei aquele mais um pouquinho. Aqui eu já vou cortar, tá? Ele é um fio grande, né? Então, agora eu vou esconder, olha. Eu vou passar esse fio, gente, para trás, olha. Eu vou levar, no caso, ele para dentro, né? Olha, ele saiu aqui. E chegando aqui, eu vou passar por baixo dos pontos e vou esconder, tá? Então, eu vou fazer isso. Eu vou levar todos eles para trás primeiro, tá? Olha. Vou colocar a minha agulha aqui, ó, nesse espaço aqui. Vou sair com a minha agulha aqui, ó, do ladinho do fio. Vou pegar o fio. Levo ele aqui pra parte de dentro. Peguei ele aqui. Então, ele aqui já tá aqui dentro. Aí, eu vou levar todos para a parte de dentro, tá? Depois que todos estiverem na parte de dentro, eu vou virar elas avesso. Vira as avesso aqui devagarinho, tá? E vou esconder os fios. Aí, quando tiver aqui o lado das avesso, eu vou só escondendo. Passo minha agulha aqui por baixo dos pontos, tá? Olha. Pego o fio, trago. Passando por baixo. Igual a gente fez com aquele primeiro, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, gente. Eu vou esconder aqui os meus fios, tá? Todos eles, tá bom? Eu já volto com você. E a gente tá dando continuidade. Pronto. Já escondi todos os fios, tá? Não tem mais nenhuma pontinha de fio aqui. Então, aqui já está pronta aqui a nossa bolsinha. Então, agora a gente vai colocar, prender aqui um botão ou alguma outra coisinha que você queira colocar aqui, pra gente poder fechar aqui a bolsinha. Aí, você vai passar, a gente vai utilizar esse espacinho aqui do meio, olha, pra fechar aqui, tá bom? Então, agora eu vou, quer dizer, eu já coloquei, né, gente, aqui o fio na agulha, tá? E essa bolsa aqui, eu vou utilizar essa pérolazinha aqui, tá bom? No momento, eu não tenho na cor rosa. Aqui eu tinha, eu já fiz a, coloquei naquela outra, que é a primeira bolsinha que eu mostro no início do vídeo, né? Então, eu já coloquei nela. E eu tenho outras, mas é pequenininha. Então, se eu colocar uma pequena aqui, vai passar aqui pelo espaço e não vai prender, não vai segurar, tá? Então, eu não vou colocar. Mas você pode estar colocando um botãozinho também, tá bom? Então, a gente vai iniciar assim. Eu vou passar aqui pela minha agulha. E agora, eu vou colocar a minha agulha aqui entre esse espaço aqui, gente, olha. Esse espaço aqui. Esse outro fio aqui, vou passar nesse espaço aqui também, levando o fio para trás, tá? Aqui, eu vou dar um nozinho aqui. Então, eu vou observar aqui o tamanho dos fios. Aqui, eu vou dar dois ou três nozinhos, tá? Deixa eu virar aqui. Para ficar bem seguro a pérolazinha, tá? Então, já foi. Aqui, o segundo nozinho. E o terceiro nozinho, aperto bem para ficar bem seguro. Ficou bem seguro aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Agora, a gente vai esconder o fio com... Aqui, passando a agulha por baixo dos pontos, tá? Então, eu venho aqui. Vou passar aqui, olha, gente, por baixo dos pontos mesmo, tá? Olha. Vou passar a minha agulha aqui. Olha, não tá mostrando aqui na parte da frente minha agulha, não dá pra ver, tá bom? Então, eu vou passar com ela aqui. Vou esconder aqui mais um pouquinho, gente, olha. Coloco novamente aqui embaixo dos pontos. E assim, eu vou passando. Passo aqui. E agora, eu vou cortar aqui. Então, esse lado aqui eu já escondi. Agora, eu vou colocar essa pontinha aqui de fio na minha agulha. Pronto. Passei aqui. Agora, eu vou vir aqui do outro lado. Passar a minha agulha aqui por baixo. Do mesmo jeito que a gente fez com outra pontinha de fio. Eu só preciso observar se a minha agulha não está mostrando do outro lado. Porque se a minha agulha aparecer do outro lado, o fio também vai aparecer do outro lado, né? Então, não pode mostrar o fio, tá bom? Então, eu vou passando aqui. O olho não está... Então, eu vou passar aqui. Passo mais uma vez aqui. Pronto. Agora, você estica aí direitinho, devagarinho. Agora, eu vou cortar aqui. E aqui está pronto, tá? E aqui, ó. Eu vou fechar aqui. E agora, nós vamos colocar a alcinha aqui na nossa bolsa. Então, eu vou mostrar aqui pra você aonde você vai colocar as alças aí na sua bolsa, tá? Então, olha, eu vou aqui na lateral, olha aqui, de ladinho. Tem aqui essa abertura aqui. Então, aqui eu vou botar o mosquetão, tá? Olha. Nessa aberturinha aqui que fica de ladinho, que é o cantinho do motivo, tá? E aqui do outro lado, do mesmo jeito, tá bom? Você vai colocar aí do outro lado, olha. Tem aqui também a abertura aqui. Então, você vem com o mosquetão e coloca aqui, tá bom? Então, essa alça aqui eu fiz com esse mesmo fio, tá? E eu também fiz outra com outro fio. Esse aqui é o fio barroco, ele é mais grosso, né? E eu fiz esse aqui também pra colocar na bolsinha também, tá bom? Então, e eu tenho uma videoaula, gente, aqui no canal, onde eu ensino a fazer direitinho esse modelo aqui de alça pra bolsa, tá bom? Aí, você pode utilizar tanto nessa bolsa como em outras bolsas também, tá? E lá eu ensino direitinho, você pode fazer desse tamanho, pode fazer também maior, tá? Se você quiser assim, olha, umas alças grandes pra colocar na sua bolsinha, pra ela ficar uma bolsinha tira-colo, né? Então, você pode fazer as alças maiores também, tá bom? Aí, você pode utilizar esse tom de rosa, ou esse, ou esse mesmo fio. Ou então, você pode fazer igual eu fiz também, utilizar outro fio mais grosso, né? Tá bom? E colocar aí na sua bolsinha, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui primeiro um celular aqui, gente, olha. Pra você ver como fica muito linda quando coloca o celular. Olha como fica. Vou fechar aqui. Ainda sobe um espacinho aqui, ó. Tá? Então, eu venho aqui no meu motivo aqui de ladinho, já tem abertura, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha. E do outro lado, do mesmo jeito. Então, aqui na abertura, aqui, ó, do motivo, já tem essa abertura. Coloca a minha alcinha aqui, ó. Tá? E aqui está prontinha, gente. Olha a nossa bolsa. Lindinha, prontinha, finalizada, tá bom? Então, se você gostou, já deixa o seu joinha aí, comenta aqui embaixo também, tá? Compartilha o vídeo com as amigas, tá bom? E lembrando que eu vou deixar o link da videoaula onde eu ensino a fazer esse modelo de alça de bolsa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, é isso. E eu te espero no próximo vídeo.